Olá pessoal, eu sou o professor Carraio, bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal da motorista. Vou resolver as questões aqui rapidinho da nossa simulada de onda, tá? Vou passar rapidinho e vou opcionando as línguas. A primeira questão diz que são valores numéricos positivos. Tem esses valores numéricos positivos, eles estão lá no artigo 40, e eu já falei isso em outro vídeo a respeito deles. Baixa um pouquinho e filma. Tempo de serviço efetivo prestado, tempo de serviço na classe atual e curso de formação e especialização. Essa última aqui, tempo de serviço em outros órgãos públicos, isso não existe. Não, não existe isso. Vou mostrar aqui para vocês. Chega o 40, espero que esteja dando para ver. No artigo 40, são valores numéricos positivos. O que são isso? São pontos para a sua possível promoção por merecimento. Então, tempo de efetivo serviço, tempo de serviço na classe, curso de formação e especialização. Aqui nessa questão dos pontos, a gente já entrou nesse mérito, em outro vídeo, até que postei para vocês no próprio grupo. Vamos aqui, segundo. Em relação à pontuação positiva, de curso de formação, requalificação, assinala a alternativa correta. Então, olha só. Curso de formação. Eu vou mostrar aqui para vocês, na leios. Curso de formação. Letra A lá. 70 pontos para a média final superior a 9. Curso de qualificação. 50 pontos para a média igual ou superior a 9. Curso de aperfeiçoamento. Letra C lá. 20 pontos para a média igual ou superior a 9. Curso de formação de subscretor. 30 pontos para a média igual ou superior a 9. Curso de formação. 20 pontos para a média igual ou superior a 9. E não confunda com isso aqui. Primeira colocação geral no curso. 50 pontos. Segunda colocação, 40 pontos. Terceira colocação, 30 pontos. Por quê? Veja bem. Se você tirou uma média no curso de formação igual ou superior a 9. Você tem 70 pontos. Se você for o primeiro colocado, você tem mais 50 pontos. Então, 70 com 50, 120. Do fato de você entrar na guarda, você já entra no bom comportamento. E no bom comportamento, você já entra com 30 pontos. Então, 70 com 50 mais 30, são 150 pontos. Ok? Você já entra. Beleza? Funciona desse jeito. Quando você é punido, é descontado. Tá? Se você levou uma punição de 20 pontos, então é 50 menos 20. 130 pontos. Funciona assim. Bem fácil. Vamos lá. Então, a letra errada aqui, a letra correta é a letra C. Todas as outras estão erradas. Olha só. Para os guardas metropolitanos que têm curso superior, são contados 30 pontos. Se você queira, 50 pontos. Se alguém achou por dentro que o curso superior não era importante para a guarda, e diminuiu de 50 para 30 pontos. Pensa numa pessoa bacana. Complete a lacuna abaixo. Ao ingressar na guarda metropolitana de Palmas, o guarda inicia-se no bom comportamento. E por estar no bom comportamento, ele ganha 30 pontos. Ok? Então, para sanar essa dúvida, de quantos pontos aqui, porque tem pontos para excepcional e para ótimo. Vamos lá na lei. Na lei, nós vamos encontrar bem aqui. Antigo 40. 70 pontos para o excepcional, 50 pontos para o ótimo e 30 pontos para o bom. Beleza? Questão de número 5. Primeira colocação geral em curso ou concurso, 70 pontos. Ele quer incorreto, então a correta é essa. Por quê? O primeiro colocado é 50 pontos. O segundo colocado é 40 pontos. O terceiro colocado é 30 pontos. O gabarito aqui está correto, mas lá no simulado, o gabarito está errado, tá? Os elogios podem ser, é certo? Elogio pode ser por bravura. O que seria uma bravura? Pessoal, eu vou explicar para vocês aqui, tá? O que dá bravura. Você salvar alguém que seja proeminente. Ou fazer um ato que seja proeminente para a sociedade de uma forma geral, de grande vulto. Mas isso não significa que você irá ser promovido por bravura. É um ato de bravura. Mas a comissão vai analisar se vai te promover ou não. Então, bravura está certo. Ação altamente meritória. Veja bem, teve um policial, ele salvou duas mulheres que caíram no lago. No lago não, no Rio Oranguá, da Balsa. Ele foi lá e salvou. Então, do ponto de vista, para você, foi bravura ou foi uma ação altamente meritória? Porque se ele não foi promovido. Se ele não foi promovido, possivelmente não foi bravura. Foi uma ação altamente meritória. Não depende de cada caso, é um caso. Ação meritória de elevado interesse do município ou da guarda metropolitana. Isso aqui acontece muito. Você leva alguém para a delegacia e passa do seu horário. Aí você passou do seu horário, então você vai lá e recebe um elogio, possivelmente com a ação altamente meritória. Ou então você vai fazer algum serviço na sua folga para a prefeitura, de graça, ou para a guarda metropolitana. Aqui está assim, ação de estrito cumprimento do dever e de relevância imoral. Não é imoral, é moral. Quanto ao comportamento do guarda, a assinale a correta. Então o comportamento que a gente acabou de ver, 70 pontos para o excepcional, 50 pontos para o ótimo e 30 pontos para o bom. Eu trapei. São valores numéricos negativos. São valores numéricos negativos. Punições disciplinares na forma da lei. Então, olha só, isso aqui conta como negativo. Suspensão, 20 pontos, acrescido de tantos quantos foram os dias. Então se você levou uma punição de suspensão de 10 dias, é 20 pontos mais 10 pontos. Total de 30 pontos. Se você levou uma punição de 2 dias, é 20 pontos mais 2 pontos por dia. Então são 22 pontos, ok? Condenação com sentença transitada e julgada até a reabilitação do guarda, 100 pontos. Beleza? Então se você tirou uma nota superior a 9, 70 pontos. Se você está no bom comportamento, mais 30 pontos, 100 pontos. E você foi o primeiro colocado, mais 50 pontos, 150 pontos. E aí você cai numa dessa aí da letra C. Então será descontado 100 pontos de você. 150 menos 100, 50 pontos. Só que nesse caso você vai cair de comportamento. Se você está no bom, você vai para o insuficiente. Então aqueles 30 pontos do comportamento bom, você vai perder. Então não é mais 50 pontos, é 20 pontos. Você acompanhou o meu raciocínio? Você vai ficar só com saldo de 20 pontos. Desligamento de curso para a promoção a ser considerável. Então olha só. Se você está fazendo um curso. Você é classe A. Está fazendo um curso para a classe B. para ser promovido a classe B. Então você foi reprovado. 40 pontos. Falta de aproveitamento. Menos 40 pontos na sua ficha. Motivo indisciplinar. Você ficou lá só na bagunça. 50 pontos. Motivo indisciplinar. Não, motivo disciplinário para ser. 50 pontos. Desistência. Não, eu não quero ser classe B. 30 pontos negativos. Não pode desistir. Se desistir, você é punido. Está com 30 pontos. Letra B. Motivo indisciplinar. Não é indisciplinar. É disciplinar. Por isso que a letra B está incorreta. Sinal alternativa correta. Desistência. Desistência por quê? Essa alternativa, ela está... Ela, essa questão, ela está faltando. Tá? Deixa eu colocar aqui. Sobre os cursos de... Qualificação da GMT. Então, vou colocar assim. Sinal alternativa correta. Desistência. 20 pontos. Não é 20 pontos. Desistência é 30 pontos. Questão anterior. Conclusão de curso em segunda época. 30 pontos. Pessoal, se você ficou em segunda época, você será punido também. O que seria segunda época? Segunda época é assim. O início eu vou colocando na lei. Você tem a média. A média, digamos que é assim. Você fez a primeira prova e não alcançou. Aí você fez uma segunda prova e não alcançou também. Aí você fez uma terceira prova. Aí você conseguiu. E até que enfim. Então, você é considerado de terceira época. De terceira época. Se você é de terceira época. Aqui, ó. Curso de conclusão em segunda época. 30 pontos. Qualquer que seja o tempo em que tenha ocorrido. Exceto seu curso com duração superior a um ano. Ou quando se considerará somente o último. Então, você terá aí 30 pontos negativos. Vou voltar aqui para a questão. Conclusão de curso. Ele quer correto. Em terceira época. Aqui, ó. Tá errado. Porque não é terceira época. É segunda, tá? Ele está errado ali. Transferência do guarda por motivo disciplinário. Certo? Se você está na Romulo. E aí o pessoal não está te aguentando lá. Te transfere para outro quadro. Dentro da guarda. Aí eles te dão um presentinho aqui, ó. 20 pontos negativos. Tá? Aqui está errado. Porque tem que estar aqui. Não constará. Letra D. Não constará em qualquer quadro. Tá? Então, não é terceira época. É segunda época. Compete a comissão de promoção. Provinciar para que os guardas, o quadro de acesso que há, sejam publicados no boletim interno. O boletim interno é um documento publicado na sala, né? Onde todos os guardas têm acesso. Se você for punido, todos os guardas vão saber por que você foi punido, tá? Olha só. Propor a exclusão do guarda metropolitano do quadro de classe A na forma da lei 008-2099. Não é a 008. É a 042-2001. Por isso que está errado. As promoções serão efetuadas pelos seguintes critérios. Antiguidade, merecimento, bravura e pós-morte. Ok? A antiguidade é o mais antigo. Se todo mundo é da mesma classe, quem será o mais antigo? Todo mundo da mesma classe e do mesmo concurso. Quem é o mais antigo? Quem tem mais pontos? Se o cara tem 150 pontos e você tem 100, o que tem 150 é mais antigo, tá bom? Aí ele vai por antiguidade, não é por merecimento. Ou ele pode ir por merecimento também. Se a primeira vaga, ele satisfaz os dois requisitos, tanto por merecimento quanto por antiguidade. Se a primeira vaga for por antiguidade, não é por antiguidade. Se a primeira vaga for por merecimento, não é por merecimento, tá? Completo de zelacona abaixo com a esposa correta. Em casos extraordinário, poderá haver promoção com ressarcimento de preterição, tá? Em virtude dessa lei, a 042. O que é preterição? X é o primeiro colocado. Y é o terceiro colocado. Mas eles vão e promove Y e deixa X. Mas a vaga era de X, então X foi preterido. Aí ele vai ser ressarcido por preterição, tá? Vai ser promovido e ressarcido por todos os âmbitos. Completo de lacuna abaixo. Promoção por antiguidade é aquela decorrente de preferência hierárquica, ou seja, por mais antigo. Ou por pontos ou por tempo de serviço, ok? Se tiver lá um guarda que vai ser com 10 anos de serviço, se todos os outros tiverem 5 anos, a primeira vaga, independente de pontos, a primeira vaga por antiguidade é dele. Tá? Por mais antigo. Complete a lacuna abaixo. O óbito do guarda metropolitano ocorrido no cumprimento do dever ou em consequência disso, é comprovado por sindicância ou processo administrativo. Não pra punir o morto, tá? É pra ver se promove ele pós-morte. Pra ver se foi em serviço ou em decorrência dos serviços. Para a promoção do guarda metropolitano terão que ser observados os seguintes requisitos. Todas estão corretas, exceto intertício e aptidão física. Eu acho que... Abaixei um pouquinho. Eu acho que pra passar lá pro Forms, eu comi um pedaço dessa questão, tá? Todas estão corretas, exceto intertício e aptidão física. Intertício é o tempo de permanência em cada classe, tá certinho? E a aptidão física tem que dar uma corrigida. A especularidade de cada posto e graduação nos diferentes quadros de acesso, tá? Conceito profissional. Letra D, conceito oral, não existe isso. É malvadeza da banca que fez isso aqui, tá? Conceito oral, não. De acordo com a 042, qual o tempo mínimo de permanência na classe hierárquica para ser elevada à classe superior? É 3 anos, não é 36 meses. Nesse caso aqui, não é 36 meses, é 3 anos. Letra C. Complete a lacuna abaixo. Constatada a incapacidade física definitiva, será o guarda metropolitano aposentado. Ou, né, se a pessoa sofreu uma sequela e ele não consegue mais exercer aquela atividade, ele poderá ser aposentado ou readaptado, tá? Isso aí tá na 008, também na 042. Letra A. Reintegração ali, ó. Letra C é do demitido, tá? Serão computados, 19, serão computados para fins de promoção, as vagas decorrentes, tá tudo junto ali, exceto, olha, promoção abre vaga, aposentadoria abre vaga, demissão abre vaga, exoneração abre vaga. Transferência do guarda metropolitano para outro quadro também abre vaga. Falecimento do guarda abre vaga. Agora, diminuição do efetivo não abre vaga. Aumenta a vaga no aumento do efetivo, tá? Por isso que a letra C está errada. Complete a lacuna abaixo com a resposta correta. O guarda metropolitano terá o prazo de 15 dias. Isso aí é 15 dias corridos, não intercalados. E outra questão de prova aqui, ó. A contar do recebimento oficial da comunicação. Tá? Os 15 dias corridos começam aí. A partir do recebimento da comunicação oficial. O guarda metropolitano terá, será ressarcido de pretelição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção. Quando? Já vimos que é pretelição, né? Quando tiver solução desfavorável. Desfavorável, não é desfavorável. É favorável que ele quer incorreto, tá? Todas as outras são terços da lei. A senhora é correta. O Ilma, guarda metropolitana, há três anos, irá concorrer a 20 vagas. E ela é a nona colocada. Todos são da mesma classe. E aí está ali o artigo 63, inciso 2, ok? O que diz lá no inciso 2? É de classe B para C. Mas de classe A para B, tá assim? De classe A para B, primeiro, por antiguidade, e as outras, três, por merecimento. De classe B para C também, por antiguidade e por merecimento. De C para subspetor. Antiguidade e merecimento. Daí tudo por mérito, tá? Então, olha só, o Ilma. Então, o Ilma é a nona colocada, vem cá. Primeiro lugar. Primeiro lugar será por antiguidade. Depois, mérito, mérito, mérito. Quinto lugar, antiguidade. Depois, merecimento, merecimento, merecimento. E o nono lugar, antiguidade, tá? Contando o dedinho. Beleza? Complete as lacunas abaixo. O guarda metropolitano. O guarda metropolitano, promovido devidamente, será agregado ao respectivo quadro, onde ficará esse dente. Ok? Então, ele será agregado lá. Se você for promovido, indevidamente, de classe A para B, eles não vão tirar a sua promoção. Mas você vai ficar lá. Quando abrir a primeira vaga, a primeira vaga é sua. Aí eles só vão formalizar. Mas você já é classe B, tá bom? Está escrito ali, até que surja a vaga e que ele toque a vez da promoção. Mas ele já está, ele só está esperando a vaga, mas ele já é. Carrário. Agora que o Carrário tem três anos, como classe B, irá concorrer a 20 vagas. Só que nesse caso, ele é o décimo primeiro colocado. Todos são da mesma turma. Então, olha só. Primeiro, antiguidade. Mérito, 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 antiguidade. Mérito, 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 antiguidade. Mérito, mérito. Então, décimo primeiro será por meritocracia. É só contar. Primeiro, antiguidade. Segundo, terceiro e quarto. Merecimento, quinto, antiguidade. Sexto, sétimo e oitavo. Merecimento, nono, antiguidade. Décimo, merecimento. Décimo primeiro, merecimento. O Carrário é o décimo primeiro. Vai para o merecimento. Complete. Complete a lacuna abaixo e responda correto. Ixi, está descarregando aqui. Mas voltou. Após a aprovação em concurso público e conclusão do curso de formação de guardas, com aproveitamento mínimo de 50%, ele será promovido pelo prefeito em um cargo de classe A. Com aproveitamento mínimo de 50% e o primeiro cargo que você vai exercer será de classe A. E as funções também. Se não é uma alternativa correta. Agora aqui, nesse caso, tem um antigo. Então, um classe C antigo. É o Damasceno. Diz assim. Teve promoção. Beleza. E a última promoção parou no segundo. Na segunda vaga, por merecimento. Então, é assim. Se parou na segunda vaga por merecimento. Então, vejam aqui. A primeira vaga agora será por merecimento. Que, no caso, é a terceira. Que segue a sequência. Então, a primeira vaga por merecimento, no caso dessa questão, 26. A segunda vaga, por antiguidade. A terceira, a quarta e a quinta, por merecimento. A sexta, por antiguidade. Então, o Damasceno vai por antiguidade. Entenderam isso? Por favor, não tem esse negócio aí. Sinal alternativa correta. São competentes para a concessão de dispensa prevista no Estatuto. Ok. Isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Eu vou postar aqui a lei. Para a gente ir lá nela. Vou ver que eu vou aqui. Chefe do Poder Executivo, 20 dias. Elogio e 20 dias de dispensa. Comandante, 10 dias de dispensa. Subcomandante de Chicago não existe mais, mas está aí na lei. 6 dias. O inspetor-chefe, 5 dias, tá? Lembrando que o guarda, ele pode, eu acho que eu fiz uma questão aqui. Então, vamos terminar de resolver essa. Então, olha só. Todas as outras aqui estão incorretas. A única correta é essa aqui. O número de dias de dispensa total do serviço não poderá ultrapassar 20 dias, tá? Então, 20 dias corrido ou intercalado. Ele fala assim, não é no período de um ano, é no período de 12 meses. Se contar lá 12 meses, se tiver mais de 20 dias de dispensa, alguém vai responder por isso, tá? Em propriedade administrativa. 28. A dispensa a título de recompensa deverão ser feita através de documento chamado de circular. É um documento interno que circula dentro da nossa secretaria. A nossa secretaria, ela é composta por três superintendências. A superintendência da Guarda Metropolitana, a superintendência do Trânsito e de Defesa Civil. O nome dela é Secretaria Municipal de Trânsito e... Secretaria Municipal de Defesa Civil, Trânsito e... Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Trânsito e Transporte. Bacana, pessoal? Olha, até mais.